Imagine só se um grupo pudesse reunir cantores e dançarinos de vários países ao redor do mundo. Não seria incrível? Pois saiba que esse grupo já existe. Nós estamos falando do Now United. A ideia de reunir essa galera toda pode até parecer simples, mas o Now United é o primeiro grupo pop multinacional do planeta. São ao todo 17 integrantes no grupo, cada um de um país diferente e tem até a brasileira no meio. Os melhores momentos do Now United. A seguir, nós separamos para vocês os melhores momentos desse grupo tão diverso, o Now United. Mas antes, apenas 2,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Bom dia. A seleção para o Now United foi feita através de um reality show, onde todos os candidatos tiveram aulas de dança e de canto, para depois competirem entre si. Infelizmente, o reality show do Now United não foi transmitido por televisão, mas foi acompanhado por milhares de pessoas através do YouTube, Instagram e Facebook. E a diversidade do grupo não fica apenas por seus integrantes. Eles também já gravaram seus videoclipes em diversos países ao redor do mundo, como, por exemplo, Coreia do Sul, México, Estados Unidos e até mesmo em São Paulo. O videoclipe da música Summer in the City foi filmado em 14 países diferentes. Mais recentemente, o videoclipe Around the World faz jus ao seu nome, sendo filmado por todos os 17 membros do Now United, todos ao redor do mundo. O vídeo já conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. E é claro, ao reunir pessoas de todos os continentes, isso só pode significar diversão extra durante os ensaios do grupo. O que é isso? O vídeo já conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Eles são bem unidos, o que é bastante legal. Eles são tão unidos que eles se unem até mesmo para expulsar alguém do grupo. Tadinho do Josh. Mas, na verdade, é que o grupo não seria o mesmo sem o Josh e o carinho que todos têm por ele é grande, como nessa pequena festa surpresa de aniversário que todos fizeram para ele. Feliz eu buto especial para vocês! Feliz você buto especial para vocês! Feliz eu buto especial para vocês! Recentemente, Josh divulgou o seu primeiro cover solo da canção Home to Mama, de Justin Bieber e Cody Simpson Se você ainda não conferiu, corre lá no canal do Josh Now United Brasil Lembra quando nós falamos que tem brasileira no grupo? Pois nós estávamos falando da brasileira Annie Gabrielle Com quase 6 milhões de seguidores no Instagram E que entrou para o grupo em novembro de 2017 E antes disso, em 2016, Annie foi a dubladora da princesa Moana da Disney Annie é responsável por levar um pouquinho da cultura brasileira para o Now United E aí, acha que eles mandaram bem sambando? Ou ainda tem muito a aprender? Talvez a Annie tenha que treinar um pouquinho mais eles ainda no samba Assim como sonetrar certas palavras em português Nessa gente até perdoa o Haeyoon Pois tem palavras em português que são realmente difíceis de falar Haeyoon é o integrante coreano da banda Com 4 milhões de seguidores no Instagram e 24 anos Porém, na idade da Coreia tem 25 Parece confuso, mas é que na Coreia é considerado que os bebês já nascem com um ano de vida Bem diferente, né? Mas agora, o Josh tomando um arrasta pra cima é tudo o que precisávamos ver hoje Arrasta pra cima Vocês não eram arrasta pra cima Arrasta pra cima Açaí Parabéns! Açaí Parabéns! Quem mais aí gosta de tomar um arrasta pra cima quando tá muito calor? E a galera do Now United ainda tentou arriscar mais algumas palavrinhas em português nesse próximo vídeo Novinha Amada Já acabou de exigir Ai, Gabi Só quem viveu sabe Gente Gostoso Biscoiteiro Acha que eles mandaram bem? E quando eles vieram para o Brasil durante a gravação da música Paraná A Amy foi a guia do grupo tomando a dianteira E apresentando pra eles tudo o que o Brasil tem de melhor Aqui, tudo irmão, tudo irmã É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Uma comida de Minas Gerais E que é a comida favorita da Amy Alguém aí tem dúvidas de que ela tava falando do pão de queijo? Eu aposto que todos amaram experimentar o pão de queijo Não United unidos E uma das coisas que nós mais adoramos é acompanhar os momentos de todos eles juntos Uuuuh! Joshua! Oh my god! Au! Joshua do bem Joshua Kyle, push up! This is good lighting, wow! I love it just you! Eww! F-boy! É bem legal que além de super talentosos, todos sejam unidos como bons amigos E para provar o quanto eles são unidos, eles se reúnem até mesmo na hora de passar trotes Isso seria perfecto para votar para essa campanha E você vai ter que flip a turn para o vídeo E você vai ter que interessar? O que é isso? Hello? 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 This is Rebecca from flips and turns Are you sofa? Oh my god Sorry, Catherine is having a heart attack So I took her face It's so funny! Are you interested? Oh my god So far! I'm laughing April Fulffs So far! Catherine had a heart attack Oh my god You scared me! I'm laughing Acho que elas esqueceram que o melhor momento para rir de um trote é depois dele E não durante Até mesmo na hora de jogar futebol, eles se unem Mesmo quando nenhum deles parece saber muito bem como fazer isso O Bailey é um pro no futebol Eu sou absolutamente horrível Ele estava jogando, ou seja, e ele passou para mim E eu dei um pequeno giro Eu pensei que ia pegar dois metros fora do chão E agora está até o topo da porta revolver Você acha que isso é engraçado? Come on, você tem isso, mano Nós só tínhamos o giro por duas horas E agora está no bairro Então... Nós estamos planejando trazer isso ao mundo Mas eu não acho que vai durar muito tempo O grupo iria realizar vários shows no Brasil em 2020 Os quais, infelizmente, tiveram de ser cancelados Mas nós ficamos na expectativa de quando eles serão remarcados E enquanto os shows não voltam Você pode conferir os novos episódios do The Now United Show No canal oficial do grupo no YouTube E se você gostou desse vídeo, então não deixe de conferir o vídeo BTS fazendo você rir por 8 minutos sem parar aqui mesmo no Pipoca Perfeita E por último, que tal conferir o nome inusitado que Josh colocou em sua guitarra? Wait, what's the name of the guitar? Anastasia 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 We're looking out for Anastasia Anastasia is coming home with me today I feel like it's screaming Josh I feel like it is too Buy me Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe e siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações para seu primeiro a conferir os nossos vídeos Tchau Tchau Obrigado.